Música Divino companheiro no caminho Sua presença e o suco ao aguentar Já dissipaste toda sombra Já tenho a luz divina do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para gozar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, sou meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para gozar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se abozima E nela o tentador vai chegar Não, não me entenda Só no caminho Ajuda-me, ajuda-me Ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para gozar Faz em mim morada Faz em mim morada eternamente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Amém.